E a Assembleia Legislativa de São Paulo vota em sessão extraordinária o projeto de lei do governo do Estado para antecipar o feriado do dia 9 de julho, feriado da Revolução Constitucionalista, antecipar para a próxima segunda-feira, dia 25 de maio. E o repórter Guilherme Lopes acompanha a sessão e tem as informações. Boa noite, Guilherme. Olá, Mauro. Boa noite a você, boa noite a todos que estão ligados com a gente. A discussão deste projeto de lei começou por volta das duas e meia da tarde. Ao longo de todo o dia, os deputados discutiram essa medida. Alguns favoráveis, outros contrários e aproveitaram para ressaltar isso. Porque se este projeto for aprovado, de acordo com alguns deputados, a preocupação é que as pessoas aqui, principalmente da capital paulista, se desloquem por outras regiões do Estado, podendo transformar essas regiões em focos de contaminação também. O governo do Estado quer antecipar o feriado da Revolução Constitucionalista, que é no próximo dia 9 de julho, para agora, dia 25 de maio. Aqui em São Paulo, ontem foi feriado, hoje também é e amanhã será decretado ponto facultativo. Com isso, se este projeto for aprovado pelos deputados em sessão extraordinária, que é realizada virtualmente, criaria-se, então, um super feriado de seis dias. E é claro que algumas entidades de classe criticam essa medida, porque muitas dizem que os empresários não tiveram tempo para se organizarem. Inclusive, os próprios deputados, durante essa discussão, no período da tarde, eu pude acompanhar alguns trechos, aproveitaram para criticar essa medida. A votação, ela continua, ainda não tem horário para terminar. Pelo que a gente apurou há pouco, a maioria é favorável, porém, a votação ainda continua e a gente também continua acompanhando. Da Assembleia Legislativa em São Paulo, Guilherme Lopes, para o Rede TV News.